Fala pessoal, tudo tranquilo? Essa época de ano é uma época onde muitos jovens, início de ano, onde muitos jovens ou vão se alistar ou estão participando ali das fases complementares, da seleção complementar do alistamento militar obrigatório. Então tem surgido muitas dúvidas aí no meu Instagram, se você não segue inclusive, já segue aí o Thiago Henrique, e uma das dúvidas que o pessoal me manda com maior frequência com relação a porte de arma de fogo, se o cabo, o soldado, o recruta ali, ele tem posse e porte de arma, e eu já queria falar para você o seguinte, se você quer ter porte de arma de fogo como militar das ruas armadas, você tem que ser um militar de carreira, se você não sabe o que é um militar de carreira, eu vou te explicar já já, mas militares que ingressam através do alistamento militar obrigatório, o cabo e o soldado especificamente, não tem porte de arma, não tem porte de arma, é praticamente impossível um comandante de batalhão ali conseguir dar ali o porte de arma para um cabo soldado, mesmo porque 99,9% deles não tem essa intenção, porque o processo de requerimento do porte de arma de um praça, ele passa pelas mãos do comandante de batalhão, ou seja, o comandante de batalhão tem que autorizar, mas o fato é que cabos e soldados não tem porte de arma, e o que é um militar de carreira, caso você não saiba, um militar de carreira é aquele militar que ingressa na força, ou seja, no exército, na marinha ou na aeronáutica, através de concurso público, então os sargentos, os oficiais, eles têm sim porte de arma, tem particularidades para cada um dos dois, não é tão simples assim, mas eles conseguem sim comprar uma arma de fogo, registrar essa arma de fogo, e ter o porte dessa arma de fogo, inclusive de armamentos de calibre restrito, como um a 9mm, um a 1.40, então é possível sim, eu particularmente sou totalmente a favor que um militar de carreira, um militar que tenha aptidão para isso, ele tenha o seu armamento, eu acho que é um bem que ele traz para ele, uma segurança que ele traz para ele, e uma segurança que ele traz para a sociedade, para a comunidade, eu lembro que há um tempo atrás eu fui numa confraternização, numa pizzaria, onde várias pessoas que estavam lá eram policiais, eram militares, e na mesa ali, sei lá, tinha umas 25 pessoas, devia ter uns 10 caras armados, e para mim, saber que tinha uns 10 caras armados ali, eu estava muito confortável, porque se alguém fosse ali fazer alguma merda, ia ter bala para cima e para baixo, a galera vai me zoar aí, porque eu falei bala, mas ia ter tiro para cima e para baixo, porra, então, arma na mão de pessoas de bem, é o que para um cara mal, então eu sou completamente a favor de poste de arma de fogo, não acho, já abrindo um pouco o leque aqui do assunto, não acho que qualquer pessoa pode ter uma arma de fogo, ou deveria poder ter uma arma de fogo, mas eu acho que uma pessoa capacitada, uma pessoa que passa por um processo ali, de seleção, por um processo de qualificação, ela deveria sim ter a possibilidade de pelo menos ter a posse de uma arma de fogo na sua casa, mas a gente sabe que no Brasil é muito difícil, nos últimos anos vem aumentando, na verdade, do ano passado para cá, de 2019 para cá, vem aumentando aí o número de registros de arma de fogo, e curiosamente, em vários estados, vem diminuindo o número de homicídios, de crimes, de violência, enfim, então, só tirando essa dúvida, abrir um pouco o leque aqui do assunto, dei um pouco a minha opinião sobre essa questão do desarmamento, mas o fato é que cabos e soldados não têm essa possibilidade, não têm essa possibilidade de ter a posse ou porte de arma de fogo, beleza? e eu queria te convidar mais uma vez aqui para fazer parte do meu canal lá no Telegram, se você não faz, o link está aqui na descrição, é bem legal, a gente consegue ter uma interação bem mais direta, bem mais, eu coloco lá os conteúdos que eu produzo para vocês, então, está aqui o link na descrição, beleza? Fala missão e até a próxima, tchau tchau pessoal, um abraço!